Eu não descobri como você conseguiu gerar tanta polêmica Quando eu tiver a fim de subir em lugar eu bosta Só eu e o primo, emocionante poder brincar com vocês Mano, esse moleque é muito chato O que eu tenho que fazer agora? O frango medicinal da puta Tem que ir pelo beco Ah, bom Por que o cartão de crescer? O 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 que o cartão de crescer? Isso aí dos irmãos Tweak Vamos sempre e importante Socorro Alguém me ajuda Ah pronto Ah mano Ai meu Deus, vamos me divertir tanto Tá tudo bem por aqui meu bem E aí, tem mais alguma coisa? Essas são todas as mulheres do mundo que tem que saber a calça nude Ah, tem saudade meu bem Do nada Ah, agora eu morri Quando eu ficar mais velha, eu vou fazer um mochilão de um ano, peru, peru Seu olho provavelmente vai estar roxo amanhã Mas eu só vou colocar sombra no outro olho pra combinar Você vai sentir essa quando suas bolas caírem na moreco Entra, a gente tem cheiro de morango E agora você tá cheirosa também Desculpa Oh, caralho O que é que tem aqui pegar fogo, não ia tanto assim Não posso nem pensar em as minhas picantes agora Oi Ah, espero que tenha se divertido Valeu por cá, traçinha O que é que tem aqui? 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 O cara é que tem aqui? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?